Presidente, bom dia. Primeiramente, eu quero falar um pouco sobre corrupção. Não há como negar que durante o governo do senhor, acontecia um grande esquema. E para chegar nessa conclusão, acho que o eleitor basta olhar para os milhões devolvidos aos cofres públicos. Segundo informações da Justiça, pessoas e empresas envolvidas devolveram cerca de um bilhão de reais. Mas eu não quero falar de passado, não. Quero falar de futuro. Como que o senhor vai governar dessa vez? Teremos mais um período de corrupção? Como é que o senhor vai mudar essa história toda para não acontecer novamente? Primeiro, você já falou do passado. Você poderia começar fazendo a pergunta dizendo que a Suprema Corte anulou todos os processos contra mim. Seria mais justo da tua parte começar assim, que a Justiça Federal, através da Suprema Corte, disse que o Moro era mentiroso, disse que o Daniel era mentiroso e disse que todos os processos contra mim foram uma farsa. Isso já está dito pela Justiça, pela Suprema Corte. Você poderia ter começado fazendo essa pergunta. A segunda coisa que você poderia perguntar para mim é que é verdade que devolveram um bilhão para o Petrobras, mas é verdade que destruíram 4 milhões e 400 mil postos de trabalho. É verdade que deram um desfalque no Estado de 58 bilhões de reais que deixou de ser arrecadado pelas empresas que foram quebradas. É verdade que se deixou de arrecadar para esse país 270 bilhões de reais que deixou de ser investido. Porque a Lava Jato não teve outra tarefa, senão a de prestar contas ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, tentar destruir a indústria de óleo e gás nesse país, tentar fazer com a Petrobras o que eles fizeram, destruindo a Petrobras, a indústria de óleo e gás, a indústria naval e a indústria de engenharia brasileira. Então é importante que a gente coloque muito claro. Você sabe por que a gasolina está cara? Você sabe por que o óleo e o dígio está caro? Você sabe por que o gás está caro? É porque esse Brasil tinha uma grande distribuidora chamada BR, que foi privatizada, e agora você tem mais de 400 empresas importando gasolina dos Estados Unidos ao preço de dólar, quando nós temos autossuficiência e produzimos petróleo em reais. É isso que a Lava Jato fez no país, é isso que já está nos altos do processo, e é isso que já está na decisão da Suprema Corte. Você sabe o que acontece de verdade? É que a imprensa pactou tanto com as mentiras do Moro, com as mentiras do Dallagnol, que a imprensa tem dificuldade de reconhecer o erro que cometeram. Eu acho que seria tão importante, tão honesto, alguém da imprensa falar, olha, eu queria pedir desculpa ao presidente Lula, porque nós acreditamos em todas as mentiras que o Moro contou, em todas as mentiras que o Dallagnol contou, e nós divulgamos e não era verdade. Então eu quero pedir desculpa. Como eu sei que isso não vai acontecer, porque desculpa é uma coisa que precisa ter muita grandeza para utilizar a palavra desculpa, é preciso ter muita grandeza, é preciso ter muito caráter para fazer a palavra desculpa, eu vou trabalhar com isso o resto da vida, tentando explicar para a sociedade o que foi a farsa e a mentira da Lava Jato nesse país. Presidente, mas eu estou querendo falar de futuro, eu poderia ter feito todas essas perguntas, como é que faz para mudar, para ser diferente? Olha, primeiro quem fez para mudar foi o PT. Se você é um jornalista, como eu acho que é, muito inteligente, muito preparado, você vai perceber que todos os mecanismos de proteção ao Estado brasileiro e de combate à corrupção foi feito no PT.